O que é que ela está a demorar tanto? É normal, Vera, mas acho que ela vai sair, elas não têm motivos para me terem presa. Vocês vejo-me a pensar assim? Cala-te, meu! Isso não pode acontecer. Olhe. Que saudades, meus amores, que saudades do neto. Está aqui, está aqui. Calma. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Ai, meu Deus. Meu Deus, Vera, está tão grande. Está tão grande. Está tão grande. Está igual a ti, filha. Não digas isso, coitadinho do puto. Também. Eu não acredito que estou aqui com vocês, meus amores. Não acredito. Queres lá dentro de tempo demais? Vamos para cá? Vamos. Se queres ir a algum sítio? Em especial? Eu só quero ir para casa com vocês e com o Jorginho. E tirem várias potas. Para as relaxas. Não fazeis nada. Que bonita roupa. Não houve um segundo que eu não pensasse em ti, meu amor, em todos vocês. Escuta, amor. Mudra-se. Vem cá. Um abraço da lente. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá.